Confira agora mais um resultado da Loto Fácil, concurso que está aparecendo na sua tela. Neste vídeo você irá saber quais foram os números sorteados do concurso de hoje, e também saberá até o final desse vídeo como conferir resultados anteriores e palpites para os próximos jogos. Mas antes, eu convido você, que não é inscrita ou inscrito ainda no canal, a já clicar no botão Inscreva-se aqui embaixo. Ativar o sininho para não perder vídeos novos, como este em primeira mão, e claro, já deixar o seu joinha nesse vídeo, e compartilhar bastante com toda a sua família e seus amigos nas redes sociais. Como você já é inscrita ou inscrito no canal, já posso começar falando com você. No vídeo de hoje eu estou trazendo mais um resultado da Loto Fácil, o concurso que está aí na sua tela. E para saber os números que foram sorteados de hoje deste concurso, é muito simples. E também você saberá como ver os resultados anteriores e palpites. Quer saber como? Vou deixar na descrição desse vídeo um link, por lá você irá conferir o resultado de hoje. E também vou deixar na descrição como conferir palpites para os próximos jogos e conferir os resultados anteriores da Loto Fácil. Então, está tudo detalhado na descrição desse vídeo. Corre agora mesmo para o primeiro link para conferir o resultado de hoje da Loto Fácil. Viu como é simples e fácil? Se você não é inscrito ou inscrito aqui no canal, já clica no botão Inscreva-se e ative o sininho. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquemos todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, abraços e tchau.